Música Fala galera, não esqueceram o Deus em primeiro lugar Esse é o nosso foco aqui, não podemos esquecer Ô galera, acompanha nós aí Nós paramos aqui pra fazer um shake Eu, o sargento E o pau vai quebrar mais uma vez Hoje a missão é diferente Nós estamos indo lá no Sodré Pegar uns carrinhos lá E você acompanha aí que eu vou mostrar pra você O que nós trouxe ali pra comer Nós trouxe um Rufano Acompanha aí Aí galera Olha o shake aí galera Rapaz, olha galera Fala um negócio pra você, viu Aqui Mas pensa num trem violento E agora nós vai mais shake E o pau vai quebrar né sargento É isso aí, ó Ô galera Nós vamos lá no Guarulhos agora Pegar três carrinhos aí Você acompanha aí Vambora Partiu Então o pau vai quebrar Aí galera Agora nós já tomamos um shake aqui Agora nós vamos tomar aqui, ó Carptopril, ó Só que aqui tem raiz Aqui tem raiz Aqui, ó Aqui é cabaneiro raiz, ó Tem essa não Aqui, ó Beber água do corote, ó Vamos tomar um carptopril aqui, ó É assim que funciona, ó Você acha que morre? Morre não, mano É Remédio pra Levantar a mola Sacar a mola fraca Toma o carptopril Pau na estrada agora Vambora Aí galera Vamos lá Acelerando o bruto aí Vamos rumo ao nosso destino Isso é bom demais Fernão Dias Aí galera Estamos passando agora em Cambuí Ficando em Cambuí E o pau quebrando Mais uma vez E o pau torando Vamos lá Aí galera A bruta aí, ó Saiu o sonho do viduzinho, ó Comprar uma bichona dessa aí, ó Tá transportando os veículos da empresa aí Vamos dando glória Em nome de Jesus Uma hora uma dessa aí Cai na minha mão Eita, glória Aí você vai ver o que é voar Ó, ó Ok Aí galera Ó o Kelma aí Kelma Pichão aí viajando aí galera Ó o homem aí viajando aí galera E no seu triciclo O pau vai quebrando Aí galera Motorzão do Fox Vamos que vamos E o pau quebrando Aí galera Parei aqui em extrema agora E o pau quebrando aí Camionzeiro Ó o bruto aí Ó o bruto aí Ó o bruto aí Vamos lá Ok Aí galera Como é que tá crescendo isso aí, ó Bom demais Cidade aí Tá crescendo Virando uma cidade industrial Olha aí pra vocês verem É grande, é grande demais Bonito de se ver Tá crescendo Vambora Pau quebrando aí Vamos lá Aí galera Vamos lá Subi na serrinha aqui Parti pra arrebentar Olha o túnel aí galera Olha o túnel aí De Guarulhos aí Ó o pau quebrando Ihuuu Melura A glória E só chuva galera Pensando em querer chover Aqui em Guarulhos Aí galera Aí a mercadoria Aí galera Ah Fala a verdade Nós estamos aqui No Sodré Santoro Hoje não vai ser diferente O pau quebrou mais uma vez E a mercadoria Tá aí Confere aí Vamos tocar a estrada agora aí Tudo certinho Os carros amarrados Tudo com segurança É isso aí que importa galera Vambora Vamos partir agora Dá uns 500 km Pra nós rodar E o pau vai quebrar É isso que importa Vamos lá Bora Bora Ihuuu Partiu então Vamos meter o porrete aí galera A intenção é essa Vamos lá É um ninho aí Do igualzinho Isso que importa Sodré Santoro aí Em Guarulhos Aí galera Aí 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 Fred Aiada aí O pau quebrando Vamos lá Atrás do choque de Guarulhos aí Vambora Aí galera Vambora Metendo o porrete aí Aí galera Mercadoria 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 Segura aí Benuzinho Vambora galera Botar pra arrepiar aí E o pau quebrando E o pau quebrando mais uma vez Graças a Deus Vamos lá A mercadoria A mercadoria A mercadoria Chegando Ihuuu Bora Essa madeira É só pra quem aguenta Aí galera Olha o túnel aí Olha o túnel aí galera E o pau quebrando Aí galera E o pau quebrando Aí galera Aí galera Tudo certo Paramos aqui ó Aí galera Tem que conferir ó As duas catracas Que eu marrei lá em cima No carro ó Escapou ó Tá vendo ó Por isso que eu falo pra você Aqui tá certinho ó Aqui tá tudo certinho Por isso que eu falo pra você cara Tem que conferir Aí ó Tá vendo ó Viu galera O que eu falo pra você aí ó Tá vendo ó Solta Mas tá bom Deu tudo certo A mercadoria tá aí Os carrinhos tá aí Graças a Deus Já estamos chegando em casa São dez e meia da manhã Nós já estamos retornando Beleza E é isso aí galera Então se inscreve-se no canal Ativa o sininho Dê seu like Que é nóis A mercadoria aí galera Graças a Deus A mercadoria tá aí Tchau 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 Tchau